Esse projeto para mim está uns, sei lá, 5, 10 anos na frente do que a gente já viu aqui. O Fabrício, ele escuta muito as pessoas, ele é uma pessoa que abre para cada um dar uma opinião e ele retirar o melhor de cada um e chegar no formato que ele quer. Pensamos, então, em criar um videomap, o conceito que ele gosta de música e fazer esse conceito com as imagens. É um show muito técnico, você tem que ter muito cuidado com toda a questão de estrutura, tudo tem que estar exatamente como o projeto vem. O período mais complicado é a pré-estreia, de ter que a montagem, toda a parte de mapeamento, montar o set visual de acordo com o set do Fabrício. Eu nunca toquei para ninguém com esse formato e com essas músicas, então, assim, eu estou super ansioso com isso, não sei como é que vai ser a reação do time. Eu fiquei impressionado com a produção, com o capricho. Pelo visual é impressionista, o apelo musical é completamente conceitual. Está tudo sincronizado, está tudo de uma maneira muito bacana. Com certeza, sucesso. E aí 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 E aí